Mude, tente mudar, cabeça pra cima Olá queridos, está no Al Cabeça Pra Cima, meu momento gostoso, né? O que eu gosto de falar é o meu momento delícia do dia. Momento de estar com você, falando sobre temas relevantes que podem nos ajudar no nosso dia a dia. Muitíssimo obrigada pela sua companhia, pela sua interação conosco através das redes sociais. Gente, é tão bom receber a sua mensagem, falando sobre o programa, sobre os temas, como isso tem ajudado você, como isso tem abençoado a sua vida. Nossa missão, abençoar você e por isso, quando você confirma que a gente está conseguindo alcançar esse objetivo, a nossa alegria é efetivamente enorme. E nos sentimos felizes e gratos a Deus porque ele nos escolhe pra abençoar você e isso tem acontecido. Continua mandando mensagem, continua falando aí dos temas que você quer que a gente reflita aqui no Cabeça Pra Cima e nós vamos chamar, sim, especialistas e continuar falando daquilo que você está querendo ouvir. E você sabe, né? Aqui a gente não trabalha sozinho, toda a nossa equipe conta com o apoio do nosso querido semeador de boas novas. As pessoas que, entendendo a nossa missão, querendo cumprir o índice de Jesus, eles nos abençoam, orando por nós e também contribuindo financeiramente para que a gente possa estar aí no ar 24 horas por dia, levando o amor de Jesus até você. Muitíssimo obrigada, querido semeador de boas novas. Que o Senhor que conhece o teu coração, ele possa te retribuir de forma efetivamente abundante. E não importa o valor com que você contribui, importa a intenção. Muitas vezes um valor pequeno, mas ele ofertado com amor, ofertado com gratidão, ofertado com sinceridade, ele ganha uma multiplicação muito maior do que valores que não são expressivos, não são a expressão do coração. Quem usa o seu recurso é o próprio Senhor Jesus, multiplicando, fazendo prosperar e dando de volta para você, retribuindo com bênçãos de toda ordem. E a nossa oração é essa, que ele possa abençoar você com bênçãos de toda sorte, material e espiritual também, para que você possa ter uma vida plena e abundante. Obrigadíssima pela companhia de todos vocês. Gente, olha, hoje a gente vai falar de um assunto que ele é de total relevância, né? E que precisa efetivamente da sua atenção, porque o carnaval está chegando, né? Um tempo de muita festa, muita folia, muita gente na rua, o que sem dúvida nenhuma aumenta o risco, especialmente para as nossas crianças. No Cabeça Pra Cima de hoje, a gente quer chamar a sua atenção e vamos conversar sobre cuidados, que eles são necessários, mais do que necessários, eles são na verdade indispensáveis para garantir a segurança das nossas crianças e até mesmo dos nossos adolescentes, nesse período todo de muita gente na rua, nesse período todo de carnaval. Cabeça Pra Cima, falando crianças, falando sobre crianças no carnaval. Vejam o nosso informativo. Com a chegada dos festejos do carnaval em diversas cidades do país, a atenção a crianças e adolescentes deve ser redobrada. Os especialistas afirmam que nestes ambientes os riscos são agravados. Grandes aglomerações favorecem o desaparecimento de crianças e violação de direitos, como o trabalho infantil, o abuso de álcool e de outras drogas e a exploração sexual, que vitima principalmente meninas. Para fortalecer a segurança dos pequenos foliões, vários órgãos estão promovendo campanhas com o objetivo de conscientizar a população sobre o tema, por meio de material educativo. No Rio de Janeiro, policiais militares e assistentes sociais vão distribuir mais de 40 mil pulseirinhas de identificação, folders explicativos e cartazes, com a divulgação dos desaparecidos. É isso aí, gente. Na verdade, a gente tem que cuidar de criança, cuidar de adolescente o tempo todo. Mas, nesse tempo de folia, nesse tempo de carnaval, onde muita gente está na rua, o Brasil inteiro você vê blocos saindo, de repente você pensa que está tudo calmo, não está mais calmo. É um tempo de muita atenção. A gente precisa, sim, ter cuidados especiais com crianças e com adolescentes também. Cuidados no sentido de sinalização, cuidados no sentido de informação. E nós achamos que é fundamental, nesse tempo, conversar com você sobre esses cuidados com as crianças durante o período de carnaval. Para falar sobre o tema, eu tenho o prazer de receber aqui no estúdio hoje a América Tereza Nascimento. Vocês já conhecem aqui do Cabeça Pra Cima. Ela é presidente da Fundação para Infância e Adolescência, né? E muitíssimo obrigada por voltar aqui com a gente. A gente que agradece. É sempre muito bom estar aqui no TV Boas Novas, nesse programa somente Cabeça Pra Cima, que a gente sabe da audiência dele, né? Já estivemos aqui falando, estivemos falando desse tema e outros, na outra ocasião. E é sempre bom demais. A gente agradece muito a Fundação, a FIA, agradece a Boas Novas, ao programa, porque sempre que a gente leva alguma informação, que as pessoas que estão nos assistindo repassam as informações, e o que nós queremos é exatamente isso, né? É estar levando... é prevenção. Verdade. Como as grandes empresas fazem todos os dias de manhã, ela... vamos conversar, né? Sobre prevenção. E você vê que as estatísticas, quando acontece isso, tem muito menos acidentes, né? É verdade. E é exatamente o que nós queremos fazer, cada vez mais divulgando esse nosso trabalho, e agora com uma parceria muito importante pra nós. Muito obrigada. Então vamos lá, vamos falar, apresentar a parceria aqui, né? Quero apresentar pra vocês também o Major Márcio Rocha, ele que é coordenador da Operação Centro Presente. Muitíssimo obrigada também por dedicar tempo aqui pra gente. Eu que agradeço. É importante, como já foi falado, ter esse espaço, poder fazer com que os telespectadores aprendam um pouco sobre as recomendações e que eles sirvam de transmissores pros demais, pra quem não está nos assistindo, a respeito dessa importância que é a prevenção e o cuidado com a criança e com o adolescente durante o período do Carnaval, que a gente sabe que existe uma quantidade muito grande de pessoas circulando nas ruas, um fluxo muito grande de pessoas que são de fora da cidade. E prestar esse serviço, dar essas orientações, é muito importante pra nós, do serviço público. E aí você tocou no assunto, num ponto assim também bem interessante, né? Que é a questão dos multiplicadores. Porque a gente vai estar falando aqui com milhares de pessoas, né? Mas cada um que nos ouve, ele pode ser um multiplicador, pra estar falando pro outro, né? Pra estar alertando, repassando esses cuidados necessários. Porque às vezes é uma atitude, uma pulseirinha, né? Que muda uma circunstância toda, que faz com que uma criança que de repente se perde possa ser encontrada. Essa questão toda. E também quando a gente traz informações de uma praça grande como o Rio de Janeiro, né? Que tem um movimento forte durante o período de Carnaval, que isso pode ajudar também pra outras cidades, que embora menores, mas sempre tem esse movimento todo, né? E às vezes por ser menor mesmo é que tem que ficar ligadinho, prestar atenção, né? É verdade. Esse ano, especialmente, ano passado nós já iniciamos uma parceria com o Major, responsável por esse trabalho, né? Nós tivemos e foi muito bom, foi muito positivo, fizemos alguns pontos, né? Esse ano, então, nós já preparamos o material, a partir de amanhã nós vamos estar fazendo um lançamento, né? Aí no Rio de Janeiro, pra que a gente possa ter um Carnaval mais tranquilo. O Rio de Janeiro, como é um ponto, é o mundo que é estar aqui. Aham, verdade. As pessoas vêm pra cá, muitos já até de interior, né? Outros de outros países e não sabem, não tem conhecimento, às vezes, da violência, dos problemas que acontecem. E essa violência, ela vem do quê também? Dessa falta, a negligência, muitas vezes, né? É verdade. Eu estava vendo algumas informações sobre, ah, pera lá, mas a febre amarela está tirando muita gente do Brasil, as pessoas não estão vindo, nada disso, todas as informações que a gente está tendo é que a rede hoteleira está aí com lotação plena, as pessoas estão vindo, sim, né? Ah, não, mas a violência do Rio de Janeiro está afastando um monte de gente, as pessoas dizem. Ah, não, está perigoso, mas estão vindo, sim. Então, tem muita gente, né? Muita gente aqui no Rio, em todas as cidades onde o carnaval é mais estimulado, né? E a gente não pode negligenciar de verdade, não pode negligenciar. Esse controle, esse cuidado que os responsáveis têm que ter, isso é fundamental. É muito comum nos nossos postos de policiamento, nós encontrarmos em dias de finais de semana, principalmente que tem eventos, essa questão da criança, ela desencontrar do responsável e procurar uma das nossas bases, um dos nossos agentes que ficam na rua. E ocorre muito disso, desse descuido. Às vezes o responsável se distrai com uma música ou fazendo uso de bebida alcoólica e acaba negligenciando em relação a ter essa criança dentro do seu campo visual, do seu poder de guarda. E essas medidas que nós vamos divulgar a partir de amanhã, com a parceria com a FIA, do uso da pulseirinha, do crachá, dessa conscientização de que a criança tem que estar sempre próximo do responsável, não pode deixar a criança fora desse alcance visual, numa área de aglomeração, aquela questão de você não deixar com que a criança fique próxima a pessoas que são desconhecidas. Então são recomendações que valem para o carnaval, a gente reforça no carnaval, mas que elas têm que ser utilizadas no dia a dia. No dia a dia, é verdade, é verdade. É que nesse momento, em função do volume de gente, aumenta o risco, aumenta o risco, o risco tem sempre. Nesse momento esse risco é aumentado e daí a gente está falando sobre isso. Agora, deixa eu tirar um negócio a limpo aqui. Vocês hoje aqui vão compartilhar com a gente todas as informações. Agora divulga amanhã. Amanhã a gente está lançando a campanha. Amanhã é hoje. Amanhã é agora. O pré-lançamento hoje. Isso aí. É verdade. Na cabeça para cima a gente está pré-lançando aí a campanha. Isso mesmo. É verdade. Da FIA, né? Então, a gente tem essa parceria, são várias bases do Centro Presente, Segurança Presente. Quem vem Lapa, Meia, Aterro, Lagoa, Copacabana, Niterói, Praça 15, Central, que vem muita gente ali. Então, nós vamos estar fazendo esse lançamento. Por quê? As pessoas desaparecem no Rio de Janeiro, Celeste. Onde nós estamos tratando hoje é do Rio de Janeiro, né? Vamos fazer essa operação aqui, durante esse período que antecede o Carnaval até lá. Por quê? As pessoas chegam e às vezes perde a criança, né? A criança desaparece, a criança se perde, né? Ai, como é fácil, né? Como é fácil. Você piscou, parece que é... E aí, aquele desespero. Então, tem várias bases que nós vamos ter o pessoal presente, né? Que hoje é uma referência aqui no Rio de Janeiro, essa segurança presente. A gente parabeniza o trabalho de vocês. Realmente é um trabalho, assim, de um alcance social muito grande, o que eles vêm fazendo. A gente se sente seguro hoje dentro do Rio de Janeiro. Você fala de violência, violência existe. Mas, essa segurança presente hoje foi, assim, um projeto muito bacana e que as pessoas, quando você vê alguém, você já se parece se sente protegido, não é isso? E nessa questão do desaparecimento, nesse período de grandes eventos que acontecem no Rio de Janeiro e o Carnaval, ele é sem dúvida, eu acho que até o maior, né? Sem dúvida. Porque a Copa, a Olimpíada passou, né? São pontuais. São pontuais. Mas o Carnaval é sempre. E as pessoas querem ver. Como passagem de ano, né? Olha a quantidade de pessoas que vêm ver os povos do Rio de Janeiro. Então, essa curiosidade, aquele tumulto, olha quantas mil pessoas dentro daquela Copacabana e está espalhado no Rio todo. Como você falou agora, os hotéis tudo tomados, né? Pousados, você dificilmente acha uma vaga. Então, essa parceria que nós fizemos, nós vamos ter lá as pulseirinhas, né? A gente vai aproveitar o nosso efetivo que é muito grande. Isso. A gente tem uma capilaridade muito grande. O nosso serviço, ele trabalha de domingo a domingo. Então, nós temos bases fazendo policiamento, bases fixas e policiais. Fazendo policiamento a pé, policiamento de viatura, de moto e de bicicleta. Além de uma assistente social em cada base. Justamente para poder fazer esse acolhimento para criança, para idoso, para pessoas em situação de vulnerabilidade, moradores de rua. Então, já existe esse trabalho pelo Segurança Presente. E a gente entendeu que nós temos uma mão de obra já no terreno, policiais, a gente civil, assistentes sociais. E por que não fazer essa parceria com a FIA e prestar mais um serviço? Então, a gente vai fazer com que as nossas bases sirvam como ponto de apoio, um ponto de encontro para aquele responsável que perdeu a criança. Ou aquela criança que, de repente, venha de forma espontânea procurar os responsáveis. Então, a ideia dessa divulgação, além da conscientização, da identificação, da pulseirinha, do crachá. É também fazer com que a população entenda que se houver uma situação de uma criança, um adolescente perdido, que procure as bases do Segurança Presente ou um dos nossos agentes que vão estar na rua, que eles vão estar orientados, tanto para fornecer esses materiais de identificação, quanto para orientar essas pessoas a irem até as nossas bases, que de lá nós vamos encaminhar para os órgãos devidos. Conselho de tutelar, os próprios órgãos que a FIA administra, o SOS Criança, que divulga a questão das crianças desaparecidas. Enfim, a gente vai servir como facilitador e tentar, de certa maneira, acalmar, receber aquela pessoa que está numa situação de desespero e fazer com que ela caia em si e a gente consiga encaminhá-la para o órgão devido, para que esse problema do desaparecimento seja o mais breve possível e a gente consiga trazer a tranquilidade para essa família. Porque você vê, a pessoa chega aqui, ela fica, vem de vários lugares. Chega aqui, e agora? O que eu faço? E mesmo as pessoas daqui, né? Mesmo as pessoas... O fato é que na hora que você perde uma criança, quero até entender se a gente está falando só de perder crianças e quais são os outros motivos que a gente tem e que são alertas de segurança também nesse período, mas nessa hora, quando acontece, cadê a criança, cadê o menino, cadê a menina? Bate um desespero que às vezes a gente não raciocina direito. Saber que de repente você tem um ponto de apoio, alguém que você pode recorrer e dizer, me ajuda. Saber que você tem um lugar onde você pode ir e que ali você tem a possibilidade de achar a sua criança, eu acho que só isso já é alguma coisa que ajuda. Eu acho que ela fala assim, olha, ali na base de segurança presente, você fica aí, né? Isso. Você para aí que alguém vai te localizar ou vai dizer onde que vai a criança. Porque a criança, na hora que ela se perde, ela perde o controle, é natural. Ela também vai ficar muito aflita. E quem encontra também não sabe o que fazer. Não sabe o que fazer. Daí que o que a gente está falando hoje aqui tem a maior importância, mesmo que você não tenha criança, o que a gente está falando aqui é da maior importância para você, né? E se você está fora do Rio de Janeiro, como eles estão colocando aqui, esse tipo de serviço está mais focado no Rio de Janeiro, é bom que você procure saber o que acontece aí na sua cidade, quais são os mecanismos de segurança que tem aí na sua cidade. Porque quando todos estão informados, todos podem ajudar e participar melhor, né? Aí você vai dizer, olha, não fica aflito não, tem um posto ali do segurança presente, vamos lá. E aí você já vai ajudar para que a gente possa ganhar e ter mais segurança como um todo na nossa cidade. E eu estou chamando de nossa cidade, qualquer lugar que esteja uma pessoa aqui no nosso país. A nossa cidade é o Rio, é Manaus, é Belém, é Itaguaí, é todas as cidades, né? Brasil afora, é que nesse momento nos acompanham aqui no Cabeça Pra Cima. Eu vou para o intervalo e a gente volta já já. Isso aí, gente. Olha, hoje aqui eu estou com os nossos convidados conversando sobre essa questão dos cuidados que são necessários que a gente tenha com as nossas crianças, sempre em tempos de muita aglomeração, que é quase o tempo todo, mas especialmente nesse período agora, né? Que está chegando, período do carnaval, tempo de muita festa, muita folia, muita gente bêbada, sem noção do que está fazendo nas ruas, né? Muita gente nas ruas e a gente precisa redobrar os cuidados com as nossas crianças e com os nossos adolescentes. Adolescente não fica chateado comigo, mas tem que ter cuidado, porque muitas vezes você dispersa e aí, na hora que a gente se perde, bate aquela angústia, é importante a gente saber o que fazer e para onde se dirigir num momento desses. E aí, você que está acompanhando a gente nesse horário, também presta atenção nos cuidados, porque se você sabe o que fazer, já melhora, né? Quando é o adolescente, a criança às vezes não guarda tanto, mas algumas coisas elas guardam. E os adolescentes, eles guardam mais ainda. Gente, quais são as principais ocorrências que a gente tem, né? Os cuidados principais, os focos de cuidados principais que a gente precisa ter com essas crianças e adolescentes nesse período? Sim, os cuidados, basicamente, é a questão mesmo da atenção para que essa criança não saia do campo visual dos responsáveis. É a preocupação também com a proximidade de pessoas estranhas, né? Dessa criança, de repente, ser, por ingenuidade, ser conduzida para fora do alcance visual dos pais. Então, está sempre atento com relação à presença de pessoas desconhecidas, né? Próximas à família, ao responsável e a essas crianças. E a própria questão mesmo de um tumulto generalizado, uma correria, um acidente. Então, ter essa tranquilidade. Por isso é importante os mecanismos de identificação, porque eu acho que no momento de um grande tumulto, uma correria, eu acho que a maior preocupação do responsável é de não perder e de proteger a criança. Então, quando a gente tem alguns mecanismos de identificação, como a pulseirinha ou o crachá, isso facilita com que o responsável, ele não tenha esse desespero imediato. Ele consiga ter um tempinho para poder ter essa consciência situacional para depois poder agir. Eu acho que esses pontos são fundamentais. A pulseirinha, na verdade, ela é uma... É um, vamos dizer assim, a gente tem a pulseirinha como uma marca, né? Então, é importante que você identifique seu filho, né? Mas isso não quer dizer que você não tem acesso à pulseirinha. Vamos colocar um crachá, vamos colocar no bolsinho, vamos colocar no cordãozinho. Agora tem muita coisa de carnaval, pendura, não é? Coloque o nome do responsável, o telefone. Isso, eu ia te perguntar, quais são as informações importantes, né? Isso. Para se ter numa identificação. Numa identificação, o nome do responsável e o meio de comunicação. Um telefone, né? Um telefone de um ou um ou dois, que às vezes o celular na hora não está atendendo, né? Acontece muito isso, você quer falar, poxa, está fora de área, não é isso? Se tiver um telefone fixo é bacana, né? Se tiver um telefone fixo, facilita por causa dessa história. Facilita muito. Então, são meios que você, nós estamos tentando muito implantar mesmo essa cultura da identificação. Porque às vezes se perde ali. Ligou, não é? Não é só nesse momento também do carnaval que a gente quer que isso seja, que as pessoas tenham essa cultura. Que ela tenha sempre. Porque acontece no dia a dia, durante o ano todo. Todos os dias, quase, nós recebemos mães aflitas, pais, parentes, não é? E a gente percebe que essa questão da pulseira, existe um pouco de resistência por parte dos responsáveis. Porque como você falou na volta agora do comercial, pedindo desculpas aos adolescentes, vocês também precisam também se preocupar com isso. Eu acho que os responsáveis, quando eles veem a questão da pulseira, eles podem se preocupar em os outros acharem que, olha, eles estão achando que eu sou descuidado, que eu sou disperso e por isso estou fazendo uso da pulseira. E não, é justamente o contrário. É uma medida preventiva. Quando o pai está fazendo isso, o respaldo está fazendo isso, ele está demonstrando preocupação com a criança, com o adolescente. Então, assim, não tem que ter receio de usar. Para o adolescente não é mico usar, para a criança não é mico usar. É uma pulseira, essa aqui no caso da fia, florescente, já bem fazendo referência à questão do carnaval e fácil de ser visualizado. Então, assim, é realmente implementar essa cultura. A gente está falando aqui... E é muito legal, me permite uma coisa médica, mas é muito legal, assim, e se de repente, essa questão, né, desse preconceito, dessa vergonha, ela pode persistir. Vamos quebrar com esse negócio? Vamos quebrar com isso? O movimento da gente traz mudança. Então, a gente pode quebrar com essa história e dizer, ó, não é vergonha nenhuma, eu não estou descuidando. Muito pelo contrário, eu estou cuidando. E, efetivamente, isso é um sinal de cuidado. Por exemplo, a gente vê corredores, atletas, essa coisa toda, muitas vezes eles têm medalhinha de identificação, sim. Mostrando o tipo sanguíneo, mostrando, né, um contato telefônico, uma coisa assim. Por quê? Porque muitas vezes eles estão nos treinos, etc., pessoal de bicicleta, correndo e tal. Então, se acontece alguma coisa, quem chega perto pode tomar uma providência, pode ligar, ter contato com a família. Quantos acidentes acontecem que a pessoa fica perdida ali? E quantas coisas podem ser evitadas quando tem uma identificação? É disso que a gente está falando e é isso que a gente está provocando você nesse momento, né? E essa questão, por exemplo, do cuidado com as crianças, falando com pessoas estranhas, porque é um tempo que, infelizmente, muitas pessoas usam para sequestrar crianças mesmo, né? A gente tem aí o turismo sexual, tem um monte de coisa que é preciso a gente entender que são realidades e que a gente precisa cuidar, especialmente nesse tempo. Você vê, as pessoas, o carnaval, muitas coisas liberam mesmo, a pessoa quer beber, né? A bebida, ela leva a caminhos complicados, a gente sabe disso. Porque você perde a noção. Perde a noção. Está ali, descontraiu, já está bebendo, a criança está brincando e você não sabe com quem ela está brincando, porque você está ali se divertindo, rindo e a bebida cada vez mais, né? Então, é proibido, né? A criança, pais, é proibido, bares, restaurantes, hotéis, vender bebida para criança, para adolescente. Menor de idade não pode. Menor de idade não pode. E isso a gente sabe que vem acontecendo, não há como fiscalizar tanta gente, não é? Então, acho que aí é o cuidado realmente da família. Responsabilidade. Responsabilidade. Se vai para algum lugar que vai beber, que sabe, então deixa a criança com o outro responsável da família, né? A questão também de ficar passando criança de mão em mão é um perigo, né? Sem referência. A gente fala muito sobre isso lá nas nossas conversas de roda e tal. A questão de hoje está com você, a mãe está comigo, a mãe está com ele, com quem está, quem é a pessoa responsável, né? Mas, especialmente nesse tempo em que as pessoas vão, existe a bebida mesmo, que tenha o cuidado com a criança. Identifique, porque naquilo que você ficou bebendo, ela saiu, vai brincar, porque criança é para brincar. Perfeito. E você também. E a preocupação também com a questão do consumo excessivo de drogas, que nesse período também fica elevado. E a questão do abuso sexual, ele tem muito a ver com a questão do consumo das drogas. É muito comum a gente acompanhar relatos da pessoa que faz uso de drogas e, em troca da droga, ela se presta a favores sexuais. Então, a questão do abuso sexual e a droga, ela tem uma relação muito próxima. Essa questão de fazer o consumo e trocar aquela droga por favores sexuais. E criança ou adolescente acaba sendo muito mais vulnerável para esse tipo de ação. Então, é uma preocupação que os pais responsáveis têm que ter de forma redobrada. Se afastar realmente de aglomerações, de locais inapropriados. A questão do horário também é muito importante. Deixar a criança, após um horário noturno, depois de 9, 10, 11 horas da noite, não é coerente que um responsável permaneça com crianças nesse horário, em locais de grande aglomeração. Porque a gente diz assim, o que a legislação fala a respeito disso? A gente pode citar a legislação, mas acima da legislação está essa questão do cuidado, da preocupação, da responsabilidade dos familiares, dos cuidadores com essas crianças e adolescentes. Na verdade, a legislação existe porque alguém não cuidou, não é? É claro, é claro. Porque toda legislação é de bem do que? De um fato, não é? Ah, então eu vou fazer uma lei que proíba ou que favoreça. Que cuide disso, não é? Que cuide disso, não é? Então, tantas leis foram elaboradas e sancionadas por conta do que? Por conta da negligência de deixar para lá mesmo. Então, foram acontecendo fatos e fatos. Aí eu falo para as meninas, né? É cuidado com essa questão, porque criança, criança não se prostitui, criança é usada, né? Prostituta é quem usou a criança, não é verdade? Verdade, é verdade. Porque ela vai ser seduzida e tal. Depois, pode ter até um outro caminho de ela ter prazer naquilo. Mas ela foi seduzida para. E a gente tem que quebrar o rumo dessa prosa. Essa exploração, ela é crime, não é? E a gente fala mesmo, cuidado, não é? Muita gente sabe de vários relatos, porque a gente tem os núcleos que são chamados NACAS aqui no município do Rio de Janeiro, que fazem um trabalho excelente nessa questão da violência contra crianças e adolescentes. Os relatos que você vê são chocantes, tá? Por conta de familiares mesmo, por conta de estranhos, escola, enfim. São vários, se você for citar aqui, os casos são inúmeros, né? E aproveitando essa questão da sedução, o Rio de Janeiro, ele acaba atraindo as pessoas, principalmente adolescentes. E é muito comum, eu que atuo na região da Central do Brasil, né? Claro, o programa tem alcance nacional. A área onde o Centro Presente atua é a área da Central do Brasil, onde foi gravado o filme Central do Brasil, da Fernanda Montenegro, um filme que se tornou muito conhecido. Então, o que o filme retrata realmente é muito parecido com a nossa realidade. A gente encontra a gente em toda parte do país. E esse período de carnaval é muito comum, as pessoas virem para o Rio de Janeiro, ou para conhecer a cidade, conhecer o carnaval, ou até mesmo para tentar ganhar dinheiro, fazer renda nesse período, que é um período que tem muito movimento de pessoas. E, às vezes, as pessoas do interior do país, sem o devido conhecimento, são seduzidas, são influenciadas por pessoas e acabam vindo, é muito comum, adolescentes virem de carona para o Rio de Janeiro e aí chegarem à cidade do Rio de Janeiro, às vezes com essa motivação. E, passados os dias, ficam aqui sem nenhuma condição. E nós temos esse trabalho junto com o assistente social, que atua na nossa base, para tentar identificar a pai, tentar verificar onde reside. E, em muitos casos, a gente consegue que o pai faça a transferência do dinheiro e a gente compre a passagem, ou até mesmo a gente consegue sensibilizar a empresa de ônibus e embarcar esse adolescente, essa pessoa, de volta à cidade de origem, por conta dessa sedução de conhecer o Rio de Janeiro, conhecer o carnaval do Rio de Janeiro. E essa palavra, sedução, ela é importante da gente dar destaque para ela, porque toda pessoa que quiser, de repente, aliciar uma criança, um adolescente, ela vai usar da sedução, ela vai mostrar coisas boas, ela vai dar destaque a coisas boas, que elas serão ilusórias, porque serão boas para atrair, mas depois elas se tornarão um aprisionamento, uma escravidão, uma exploração mesmo dessa criança ou desse adolescente. Isso é preciso que a gente tenha em mente, de verdade, o tempo todo. A gente já precisa, de novo, ir para o nosso intervalo, a gente vai para o intervalo e vamos voltar, dando destaque, mais uma vez, a todos os telefones de contato. Eu quero que vocês comentem, mais uma vez, com o nosso telespectador, o que é importante, o que ele tem que fazer na hora que acontece. A criança sumiu, o adolescente sumiu, e agora? Como é que a gente faz? Como é que são esses passos? Aqui a gente vai ter uma orientação dirigida, mas isso vai servir também para qualquer outro lugar, um procedimento, que é um procedimento que auxilia a se encontrar. É, a gente vai falar desses outros municípios, que procurem a delegacia, procurem os órgãos competentes, o Conselho de Tutelar, o DISC, denúncia, que todos os municípios têm, que é aquele DISC 100, que toda pessoa tem o acesso. Verdade. Mas a gente vai para o intervalo e a gente volta, porque na hora H, ali, naquele momento, sumiu. E agora? O que é que eu faço? Vai ser o DISC 100? Vamos ver, vocês vão contar para a gente. Vamos para o intervalo. Isso aí. Cuidados com crianças e adolescentes durante o carnaval. Esse tema é para todos nós, ok? Você, que é um evangélico, por exemplo, e diz, não, mas aí, pera lá, eu vou para o retiro, eu não tenho que me preocupar com essa questão. Então, talvez você, nesse momento, não tenha, mas você pode ajudar outras pessoas que vão ficar aqui, você pode passar orientação, você pode ser um multiplicador de informações, porque é dessa forma também que a gente pode tornar o nosso planeta melhor, né? A gente pode fazer parte da comunidade, pode tornar a vida melhor, sendo útil. Então, o que a gente está trazendo de informação aqui hoje é relevante para todos nós, não é mesmo? Para todo mundo de verdade. Olha só, a gente tem notícias de que meninas são um foco maior, por exemplo, de raptos, né? Vamos colocar assim, durante esse período de carnaval, isso é fato? A estatística, ela mostra isso, né? É através de uma pesquisa nacional, não é isso? Que o número maior são de meninas, né? Parece-me que 60 e poucos por cento é de meninas. E a gente tem até a ideia de que seja isso mesmo, o tráfico de meninas, né? Para programas, para fora, a gente sabe disso, a gente ainda tem um número grande de desaparecidos, mesmo no Rio de Janeiro. Tem casos que já passaram até de maior, casos que nós temos registrados, né? Embora 85% dos casos, eles são localizados, que é uma média, eu acho, importante. Claro. Então, a gente tem tido, assim, muito encontro, né? Com o Ministério Público, com esses órgãos, até estamos formalizando uma parceria para que seja de conhecimento nacional, que essa busca seja nacional, que tenha um sistema único, realmente, que o Ministério Público está fazendo um trabalho lindíssimo. Aliás, ele esteve aqui conosco, né, doutora André? É, isso. Então, a gente continua, esse mês mesmo, já tivemos avanços bons. Então, realmente, isso vai ser uma realidade, essa busca, essa informação nacional, porque desaparece aqui, pode estar na Bahia, não sei o quê, Minas, não é? Perfeito. A gente está fornecendo um telefone, telefone de contato, mas aqui do Rio de Janeiro, né? Isso. Alguém, o pessoal do Brasil afora está nos acompanhando e vendo esse número, se de repente ela diz, o que é que eu faço? Não sei a quem chamar, pode chamar um desses números e vocês vão fazer algum tipo de ajuda? Pode, a FIA, ela, o telefone é 24 horas, esse WhatsApp que está na tela, ele 24 horas, a gente tem um know-how, né, um conhecimento muito grande de todas as questões. Mas, o Brasil inteiro, ele liga muito para a FIA, entendeu? Para saber como faz, porque tem um site, né? E, então, isso tem ajudado muito, né? A gente tem localizado criança fora do nosso estado, então, é um trabalho muito legal. Agora, quando a gente fala, a questão da escola, Celeste, eu acho que a escola tinha que ter alguma coisa sobre essa questão da identificação, sabia, Major? Porque a criança está na escola, não é? Hoje, o número de crianças na escola é considerável, né? O que estão fora é pouco, mas eu acho que os professores, os conselhos, os pais, sabe? Deveriam ter essa, implementar essa cultura da identificação. Da identificação, verdade. E também da questão da... Da orientação também, né? Da orientação também, porque, olha só, eu tenho uma preocupação muito grande com relação a hotéis, pousadas, né? Você chega num hotel com a criança, você faz o seu check-in, ninguém pergunta o nome daquela criança. A criança está brincando, está correndo para lá, para cá. Entrou é pai ou é um abusador? Aí nós vemos que é um abuso sexual, com a exploração, com tudo. Então, eu acho que isso aí, a escola tinha que falar muito sobre isso, né? Os hotéis, pousadas, devem ser cobrados, tá? Porque alguém pode estar tomando conta para ver se você realmente está pedindo a identificação, a documentação. E são locais muito favoráveis, né? Por exemplo, para quem quer fazer esse tipo de captação de crianças, etc. Porque sabe que ali elas estarão... Porque tem uma abusa, tem a exploração, alguém pode estar levando a criança para alguém usar. Exatamente. Levando vantagem. É importante falar que a questão da comunicação, no caso do desaparecimento, da comunicação formal, é que a pessoa se dirija a uma delegacia policial e faça esse registro. Porque só assim vai ser dado início às buscas de forma oficial, que é através da polícia. Então, mesmo que o telespectador faça contato através do WhatsApp ou através do telefone, é importante que essa pessoa, esse responsável, se dirija até a delegacia policial e faça esse registro o mais rápido possível. Porque quanto mais rápido o registro, o mais fácil é de encontrar... Mais rápida será a busca e a possibilidade. Exatamente, essa facilidade da pessoa ir para fora do estado, da cidade, do país, ela diminui com o tempo. Então, quanto mais rápido, melhor e mais eficaz será essa busca. Porque a galera que está fazendo esse tipo de trabalho, vamos dizer assim, eles têm as suas conexões e os meios de escoar e de fazer sair rapidamente essa criança ou esse adolescente. E o que que acontecia? Eles ficavam esperando 24 horas, né? Então, essa lei 11.259, ela é a lei da busca imediata. Ok. Então, desapareceu, você vai procurar primeiro localizar ali rapidamente, né? Mas não deixar de ir à delegacia. Tivemos um encontro com o secretário de segurança aqui do Rio de Janeiro, falando para que ele realmente cobrasse das delegacias que se fizesse o registro imediatamente. Chegou, não localizou, porque um dia, 8 horas, 24, então, a criança já está muito longe, né? Então, há uma... Eu acho que se fizer rapidamente, há muito mais chance dessa criança. E mesmo que encontre, quanto mais rápido, é menos traumático, tanto para o responsável e principalmente para a criança. Então, assim, 10 segundos, 5 segundos que a criança fica, que ela se sinta desaparecida, aquilo para ela vai ser algo que ela vai marcar, eu acho que pela infância dela inteira. Então, assim, o trauma é muito grande. E outro detalhe, quando a gente fala de uma das coisas que o trauma é muito grande, a gente até esses dias tivemos algumas imagens aí passando na mídia sobre o abuso, né? Eu acho que uma criança, uma menina ou um menino, porque o abuso vem dos dois lados, não é isso? Tem que comunicar com o responsável, né? A gente tentar falar com a criança, orientar a criança. Se alguém mexeu com você, onde não deve, você conte para o seu pai, conte para a sua mãe. Eu acho que a mãe é a coisa que, primeiro, ele tem muita confiança, né? E esse tipo da gente, a gente acaba tendo muita limitação, né? Muita, fica cheia de dedos para falar com as crianças sobre essas questões, né? Quanto menos você falar, mais risco a sua criança tem. Quanto mais você puder falar, mais você vai orientar essa criança, né? Vai dizer, vai orientar, não pode tocar, começa com conversinha, papapá, não pode aceitar isso, não pode aceitar aquilo. A criança já vai tendo essa informação e quando alguém se aproximar dela, ela já vai dizer, opa, vai ligar o sinal de alerta e vai poder também buscar proteção. Falar antes que aconteça, né? Antes que aconteça. Preparar. Preparar. Outro fato que a gente tem visto muito nos relatos lá é a questão da rede social, né? Porque hoje, toda criança com o celular na mão, eles já pegam, eles buscam onde estão as coisas, né? As adolescentes, muito depois, oh mãe, aconteceu isso comigo. Verdade. Tá certo? Então, eu acho que tudo isso tem que ser falado, tem que ser cobrado, isso é uma prevenção, é todo dia. Verdade, verdade. Oriente e deixe a criança falar, que a criança precisa falar. Se ela não tiver medo de expressar o que está acontecendo, é um trauma menos na vida que a gente sabe que acontece e levam, né? Aliás, você está falando isso, América, me lembrei de um negócio, né? Eu não sei informar como é que é, vou até me informar um pouco mais, mas eu fiquei sabendo há poucos dias que existe, existe para o iPhone, não sei se existe para os outros aparelhos, um aplicativozinho ou alguma coisa que você coloca que você pode saber exatamente onde que o outro está, né? Pela localização do telefone, é bom você buscar se informar e de repente, olha, coloca no telefone, claro, estabelece um acordo com o seu filho, né? Que você vai colocar isso no telefone para acompanhá-lo, especialmente nesse tempo de risco, em termos de segurança, porque é, tudo é mecanismo de proteção. O que a gente puder fazer é importante, né? E tem mesmo, viu? E tem mesmo, tem mesmo. Você localiza onde está o carro, onde a pessoa está. Não, meu sobrinho, meu sobrinho que colocou, inclusive ele colocou assim, no dele, no da mãe, no do pai, no da irmã, esse negócio todo. E isso é real. É real e é segurança. Mas, Jo, fala um pouquinho para a gente. Segurança presente, está lá, né? Como é que as pessoas podem identificar quem é da segurança presente e não é um perigo presente? Sim. O nosso uniforme é exatamente esse. Em cada bairro do Rio, nós trocamos essa cor predominante. No centro do Rio, é o vermelho. Nós temos no Meyer, que é o amarelo. Na Lagoa, que é o laranja. No Aterro, que é o verde. E nós expandimos recentemente para Niterói e para Copacabana. No Niterói, nós estamos com o uniforme azul e Copacabana azul e Niterói laranja também. E esse é um uniforme bem fácil de visualizar. Nós usamos também um boné, uma cobertura, que também facilita a nossa identificação. Nós estamos sempre em trios, ou de bicicleta, ou de motocicleta, ou de viatura, ou a pé. E nós temos uma base fixa, que normalmente é um contêiner ou é uma tenda, que fica posicionada na área de maior movimento. Na Central do Brasil, nós ficamos numa calçada que é exatamente em frente àquele prédio da Central do Brasil, que todos conhecem, onde tem aquele relógio. Então, assim, é super fácil a visualização. Nós somos policiais militares e também temos agentes civis que vieram das Forças Armadas. E eles acompanham os policiais nesses patrulhamentos, nessas abordagens, de posse de uma câmera que registra toda a ação policial. Então, a gente preza muito por isso, pela transparência das nossas ações. Em um ano e meio que o centro presente está no centro do Rio, nós já fizemos mais de 1.500 prisões. E nós cumprimos, até ontem, 647 mandados de prisão. Pessoas que estavam invadidas do sistema prisional, que estavam nas ruas cometendo delito. A maioria desses crimes que estavam em aberto eram crimes de roubo ou de furto. Então, são esses crimes violentos que causam esse pânico na população. E nós conseguimos, em um ano e meio, cumprir 647 mandados de prisão. Em termos de crime, de registro de crime, de roubo, de furto, roubo de rua como um todo, nós reduzimos 90% na área do centro do Rio. Então, realmente, o nosso serviço, por ser um serviço de rua, de prezar pela abordagem policial, de estar vendo aquela pessoa que está em atitude suspeita, o policial se aproxima, faz uma revista, faz uma abordagem, confere a documentação. Isso tem causado um efeito muito positivo, um ganho muito grande. E a gente percebe isso quando a gente ouve depoimentos de pessoas que conheciam antes e conhecem hoje como está o centro do Rio. E é muito gratificante para todos nós isso. Verdade. A gente sabe que ainda tem muito problema, sem dúvida, muito problema. Mas nós já tivemos relatos bem piores e podemos, assim, atestar que se tem melhorado um pouco essa questão da segurança, de você poder ir e vir. É uma luta insana, né? A questão dos blocos hoje nas ruas, tá, Celeste? É bom a gente até pontuar isso, porque a segurança presente está aí. Muitas pessoas vão brincar com as crianças, leva, quer dizer, durante o dia, né? Natural que a criança vai, brinca e tal. Cuidado, né? Isso aí. E olha, presta atenção, onde está o nosso apoio? Verdade, verdade. Nesse segurança presente, que eu, assim, acho maravilhoso esse projeto. E estar conosco nesse período de grande preocupação é bom demais. Vai brincar? Coloca sinalização, né? Coloca sinalização. Coloca crachazinho. Coloca crachazinho. Coloca crachazinho. Uma identificação na roupa. Se você é adolescente e não quer levar isso mais explícito, mas coloca em algum lugar, né? Que você possa estar identificado e possa permitir que os outros te ajudem no momento de qualquer incidente. Já tenho que ir para o meu último intervalo. A noite não é, a noite não é, a criança fica em casa, né? Não vai para a rua. É isso aí. Vai brincar em casa, vai ver um filme legal. Tomar um suco. É, é a maior segurança que a gente pode efetivamente ter. Vamos para o intervalo. Cabeça pra cima. Um assunto bom, né, gente? A gente precisa falar assuntos que a gente precisa tratar e precisa apresentar aqui para a população. Mas o meu diretor está dizendo que eu tenho um minuto para acabar o programa aqui com vocês. Então, eu queria deixar esse tempinho para vocês colocarem o recadinho final, num resumo, assim, das questões aí, que a gente não pode deixar de reforçar para o telespectador. Quem começa? Eu começo. Damas, primeiro. Exatamente. Agradecer a Boas Novas, a você, Celeste, a toda a produção, pela oportunidade de estar aqui, de divulgar essas questões da segurança no carnaval. Identifique suas crianças, vá para a praia, põe um crachá, vamos fazer um carnaval bacana no Rio de Janeiro, o carnaval aqui é lindo, né? Então, que venham para cá, mas que tenham, que volte feliz e não procurando alguém. Isso a gente não quer. Então, nós estamos trabalhando com crianças, adolescentes, menos bebida. Bebida para criança não pode. E que vocês aproveitem muito o Rio de Janeiro, é isso que nós queremos aí através da fundação. Agradecer a parceria com a polícia militar, com a segurança presente. Eu tenho certeza que vai ser um carnaval de paz com essa ajuda de vocês. A FIA, com certeza, agradece o governo do estado pela sua parceria. Muito obrigada e obrigada a todos vocês. Obrigada, Major. Também agradecer pelo espaço, agradecer a parceria da FIA. Dizer que o centro presente está muito feliz em poder estar contribuindo para esse assunto que é tão preocupante. Saber que, de alguma forma, nossos policiais, nossos agentes vão estar ajudando em garantir a continuidade da relação pai-filho, mãe-filho, responsável e criança. Dizer que o centro presente está trabalhando diuturnamente, de domingo a domingo, nesses locais onde nós já mencionamos. E que, para nós, é um prazer e vamos fazer tudo para que esse carnaval seja um carnaval repleto de muita alegria, de muita paz. E que todos saiam do Rio de Janeiro os turistas e os próprios moradores com uma imagem muito boa de um carnaval de muita paz e muita tranquilidade. Que as pessoas possam efetivamente se divertir, né? E como vocês já disseram, que fique a alegria da festa e jamais a tristeza, né? A tristeza de você ter bebido, passado dos limites, de você ter tido acidentes, de você sair daqui infeliz, né? Que seja um período bom e que o Senhor Deus proteja a nossa cidade. Amém. De verdade. Obrigadíssima pela presença e participação de vocês. A gente termina a cabeça para cima com boa música, vocês sabem disso. E olha, a Thalita Magalhães é que canta para a gente hoje. Thalita, obrigada pela sua presença aqui, tá bom? Prazer todo meu. Isso aí, tem filhos? Oi? Não, tenho 17. Sou adolescente. Ah, isso aí. A informação foi até para mim. Ah, que coisa boa. É, não, de carnaval nem quero ficar um pouquinho bem longe do Rio. Mas aí foi uma ótima informação. É legal porque foi o que você falou, dá para compartilhar com os amigos, quem vim. Não fica desorientado. Isso aí, muito bom. Então, canta para abençoar a gente no programa de hoje e encerrar o programa, tá bom? É contigo. Obrigada. 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 Eu aclamo pela Tua presença, por si ela pode me satisfazer. Amém. Oh, Deus, desce e me aquece, vem queimar em mim, então desce como fogo, derrama o teu fogo, e queima como fogo nesse lugar. E arde novamente, e arde novamente, e arde novamente nesse altar. Oh, Deus, desce e me aquece, Ela me basta Senhor, eu clamo pelo fogo Pela chama que vem de Ti Oh Deus, desce e me aquece Vem que mara em mim Encontece como fogo Derrama o Teu fogo E queima como fogo nesse lugar E arde novamente E arde novamente E arde novamente nesse andar Eu sou que eu vou dar Que eu vou dar E aí Eu sou que eu vou dar